Alô, aqui sou o Clemente Magalhães e mais um vídeo aqui do playlist Fala Clê no Portal da Corrida 5 e hoje eu vou falar sobre e-mail marketing. Já volto. Então, gente, eu sempre falo sobre captação de e-mail, é importante a gente ter e-mail, eu já falei em vários vídeos o porquê, é importante, eu vou botar a descrição aqui embaixo, é importante a gente ter acesso direto aos nossos fãs, sem um algoritmo entre nós, fora que a nossa lista de e-mails é nossa, os nossos contatos do Facebook não são nossos, ele pode mudar as regras daqui a pouco, a gente tem que pagar cada vez mais caro pra falar com os nossos fãs. Então, é fundamental que você tenha e-mails dos seus fãs. A gente já falou muito sobre essas captações, normalmente a gente pode fazer algum tipo de ação aonde você dê alguma coisa exclusiva em troca de e-mail, tem várias formas da gente fazer isso, eu já falei disso em outros vídeos também, e vou falar ainda muito e muitos vídeos, porque eu tenho que repetir, 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 pra vocês entenderem o quanto isso é importante. Mas hoje eu vou falar sobre o que fazer depois que você tem um e-mail desse fã, porque não é bom pra sua reputação, porque aí também tem o provedor do teu e-mail, etc., não é bom pra tua entregabilidade que você tenha esses e-mails e não faça nada com eles. Então, assim, quando você pega esse e-mail, você naturalmente está dando alguma coisa em troca, então vai ter esse primeiro e-mail, né, que a gente em marketing chama de welcome e-mail, que é esse primeiro e-mail, que é uma automação, ou seja, a pessoa dá o e-mail, recebe o e-mail seu com o que você vai estar dando, né, Oi, aqui, pô, que legal que você assinou a minha mala direta, segue aqui o PDF ou a faixa ou o vídeo que eu te prometi, vamos se manter em contato. Aí tem um grande erro, um, as pessoas somem, então você fica tipo um ano sem mandar e-mail, e aí só vai mandar um outro e-mail quando tiver um show ou um produto. E aí as pessoas, né, começam a falar, pô, que cara mala, o cara fica um ano e aí vem querer me vender alguma coisa. O que eu sugiro, e que eu raramente vejo isso com artistas, é que você possa ter um workflow, ou seja, uma sequência de e-mails programados com conteúdo. Você pode estar contando uma história, e tem várias formas de a gente automatizar isso de um jeito bem legal. Então o cara recebe esse PDF ou esse download, seja lá o que for, e aí em sete dias você pode propor um diálogo, ou lançar uma poesia, ou alguma informação. Se você tem algum tipo de engajamento com alguma causa, você pode falar sobre isso. Não falar só sobre si mesmo, mas falar sobre a causa, sobre o porquê que você está ali, e trazer as pessoas para esse diálogo, ou até dar voz para essas pessoas. Então é uma relação de ida e volta. E aí, logicamente, você pode criar várias ramificações. Você pode, na verdade, contar uma história, onde a cada clique que a pessoa dá, ele vai ter acesso a um novo e-mail, ou seja, lancei o e-mail 1, o cara clicou no e-mail 2, ele vai passar a ver o e-mail 3. Se ele não clicar no 2, a gente pode programar um outro e-mail, que é tipo, você quer receber os e-mails da minha mala direta ou não? Então esse cara pode sair. Se ele disser sim, ele volta para um outro workflow, onde liga para uma outra história, e ele passa a estar junto com esse cara. E aí, uma outra coisa que é importante, as coisas são atemporais, gente. Como eu já falei, é um texto no meu blog, aliás, eu tenho um blog, quem chegou aqui agora, eu tenho um blog lá no site, corredor5.art, sem o E no final. Existe uma atemporalidade nas coisas hoje em dia. Então imagina que tem muita gente que já terminou de ver Friends e tem gente vendo Friends agora, né? Friends até hoje é uma das séries mais assistidas no Netflix. Então pensa que vai ter um fã que completou esse workflow, imagina que a gente tem uma sequência de 10 e-mails. Vai ter um fã que já terminou essa sequência de 10 e-mails e tem um fã que está chegando agora, às vezes é um ano depois. Se essa sequência, se essa série de e-mails for atemporal, ou seja, não for sobre um show que aconteceu no dia tal, você pode ter sempre um fã que está chegando aqui, um que está aqui, um que já foi, e esse que terminou, ele pode entrar numa outra sequência de e-mails que possa ter, inclusive, uma venda no final. Venda de um disco, ou a venda de uma camiseta, ou a venda de uma assinatura, de membership, seja lá o que for. Então pensa, construa conteúdos atemporais para que a gente possa ter o que os americanos chamam de Evergreen Campain, que é tipo assim, você tem uma sequência que o fã entra, ou seja, sempre falando do funil, né? O tal do funil, onde em cima tem muita gente que não está nem aí para você, aqui tem um povo que está curtindo o teu trabalho, aqui tem uma galera já meio fanática, e lá embaixo tem o povo que é menos gente, mas que gasta a porra do dinheiro. Então você tem que levar gente que está aqui para entrar no seu ecossistema, fazer esses caras percorrerem etapas específicas para a gente vender para eles no final. Se isso for atemporal, isso pode ficar ali como uma campanha ativa sempre. Então é isso, gente. Toca o sininho, assina o canal do Cleclito, entendeu? E eu volto no próximo vídeo. Valeu!